Vida boa, brinde mais Eu quero olhar e dar a manhã decente Vida boa, bom demais Morar no céu sorrir e agradecer Você é a ação da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sou vaca da metade Meu amor, por favor Vem viver comigo Que não se abordo É o meu amor Meu amor Que não se abordo É o meu amor Você é a ação da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sou vaca da metade Meu amor, por favor Vem viver comigo Que o seu nome é o meu ladrinho Que o seu nome é o meu ladrinho Vou sentir prazer Que o seu nome é o meu ladrinho Vou sentir prazer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já aconteceu A CIDADE NO BRASIL